A CIDADE NO BRASIL 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 VOCIDADE NO BRASIL EMO,... podem estar ligadas também ao turismo, porque é que isto é importante para a comunidade, ou não só para a comunidade aqui, como para outras comunidades, outros sítios, que possam vir e possam conhecer, porque é que, deixa eu ver se isso funciona, ok, mas porque é que é importante isto do património, porque é que é importante a história, porque é que é importante a arqueologia? Se eu perguntar a vocês o que é que pensam sobre a história, o que é que pensam sobre a arqueologia, a resposta que provavelmente vou ter é que, bem, isso são coisas que aconteceram há muitos anos, isso não tem utilidade prática, não é como se fosse um médico, não é como se fosse um advogado, são coisas que estão em volta de um outro campo, uma outra que não nos diz tanto respeito, não encontramos grande utilidade. Mas, na realidade, estudar a história, hoje em dia não era como se fazia antes, o que era, antes o que importava era em que ano é que nasceu o rei Paulo, em que ano é que roubou aquela batalha, há quantos anos é que, no caso aqui, que é muita influência, aqui no caso da Orinhã, as invasores francesas, em que ano é que as invasores francesas ocorreram, quando é que surgiu o Império Humano, essa história, que se aprendia de antes, essa história das ratas, hoje em dia já mudou um bocadinho, ou seja, o que é que interessa hoje? O que é que interessa hoje? O que é que interessa mais a parte prática do estudo da história? Ou seja, para que é que isso serve para nós? Por exemplo, como nós falamos, voltamos a conversar, falamos assim, ah, mas é que há 200 anos, eu ligo um livro, que há 200 anos, por exemplo, houve uma batalha, aqui, e essa batalha foi provocada por isto, por isto, por isto. Então nós, mas como nós falamos assim, mas, então e hoje, se há uma batalha, porque é que foi provocada? Ah, foi provocada por isto, por isto, por isto. Ah, então, espera aí. Então, se eu vi bem, as pessoas que estavam envolvidas neste conflito, não estudaram a história, porque as mesmas causas que aconteceram há 200 anos, são exatamente as mesmas, mudando, certo, como nós, que fazem com que as batalhas e as guerras hoje em dia acontecem. As pessoas não perceberam bem o que é que estavam a ver, vocês não perceberam bem, ou seja, não perceberam bem que a história é importante para nós, já vamos falar um pouquinho disso, é importante para nós percebermos como é que chegamos aqui, ou seja, quais foram, porque é que nós somos como somos, porque é que, digamos, os portugueses, ou os espanhóis, ou os do norte, ou os do sul, têm comportamentos diferentes, não é, em função a certas coisas, que acontecem, ou seja, porque é que eu consigo, numa comunidade, pensar de uma maneira, e outra comunidade, pensa de outra, tudo isso é um resultado, séculos e séculos e séculos e anos e anos e anos, histórico, a mentalidade das pessoas molda-se em função dos acontecimentos históricos e do que as próprias pessoas vão viver e passar, não é, que é diferente de sítio para sítio. Isto, uma pequena, rapidamente, para que é que servem, exatamente? Servem para a História e a Arteologia, e não só para a Demografia, a Sociologia, a Economia, todas essas mias, servem para alguma coisa, e algumas delas têm efeitos práticos. Compreender o presente, como é que compreendemos o presente? Compreendemos o presente, se o presente soubermos, como é que chegamos a ti? Ou seja, isso só se consegue saber, conhecendo bem o passado, não só as datas dos Reis, a mim, particularmente, não me interessa, quando o Afonso Henrique viveu, propriamente, o José Coloso, por exemplo. É importante, mas não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. A reflexão, por exemplo, estudando a História e a Arteologia e outras ciências, conseguimos refletir sobre o que sabemos, e sobre o que se passa hoje. Então, há outros aspectos, a identidade, como eu estava a falar, a identidade de uma comunidade, torna-a diferente de outra, porque o passado dessa comunidade foi diferente do de outra, e todo esse passado, esse conjunto de coisas que aconteceram, modifica ou altera os comportamentos dessa comunidade. A Arteologia, esta senhora que aqui está, digamos, todas as terras, todas as profissões, todas estas atividades têm uma chamada de patologia, que é a pessoa, a personalidade, que, por algum motivo, digamos, influenciou aquela atividade, ou aquela aldeia, ou aquela, e no caso da Arteologia, no caso da História, como vimos, era esta personagem que estava aqui, que chama-se, que é o, digamos, o pai da História, ou o avô da História, ou o ex-avô da História, que chama-se Herólogo, foi um historiador da época romana. Logo a seguir, a Arteologia também tem um padroeiro, neste caso não padroeiro. Esta senhora chama-se Helena, era a mãe do imperador Constantino, que há pouco mais de dois mil anos, aliás, menos de dois mil anos, optou, em Roma, optou por instituir o cristianismo na sociedade humana. E ela também deu-se, e ela é a carreira da Arteologia, porque o homem dela era ir para o campo procurar coisas antigas, peças, estátuas perdidas. E a Arteologia, enquanto a História, procura a informação dos documentos escritos, a Arteologia procura a informação para fazer a História nas lixeiras. nas lixeiras, deixá-las, lixeiras entre aspas. Nas coisas que o homem vai deixando no campo, no terreno, nas casas veias, nos sítios arqueológicos, que vai deixando e que se acumula no aluno. E a partir desses artefatos, a cardiologia trabalha. Já vou explicar um bocadinho rápido como é que funciona isso. Ah, passando um bocadinho para o que a doutora Ana estava a explicar, um bocadinho que me trouxe aqui também, a explicar um bocadinho, isto da História da Arteologia no campo, no terreno. Aqui bem perto, num sítio que se chama Asolores de França, vocês conhecem? Já, 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 já. Pronto. Aquilo, uma doutora Ana já explicou, aquilo teve ali um projeto para a construção de um edifício e, entretanto, apareceu lá um vestígio de arqueológicos. O sítio já era conhecido, mas era conhecido, digamos, por outras razões que não a existência ali de um sítio arqueológico bastante importante e bastante grande. Era conhecido porque havia lá duas aras, são duas peças, duas telas generárias, da época romana, que estavam bem mostradas na capela da Igreja. No século XVII, nas obras da Igreja, pegaram umas telas e adaptaram-lhe à Igreja da Igreja. Mas antes, aqui não se vê muito bem, mas isto aqui, este mapa, se conseguem, não sei se conseguem ver aqui. Isto é um mapa da Península Ibérica, não é? Espanha e Portugal. Isto aqui são, isto aqui é, as montanhas que dividem a Península Ibérica da França. E estes pontinhos todos, não sei se conseguem ver, estes nomes todos, são nomes de tribos, tribos que viviam aqui antes dos romanos. E estas tribos ocuparam também o território da Loranhã. Cada uma destas tribos veio de uma espécie de migração do centro da Europa, percorreram a Alemanha, percorreram a França, percorreram a Espanha, Portugal e instalaram-se em várias regiões. Quando os romanos chegam cá, isto aqui é só para ter uma ideia, isto é o nome das tribos, estas tribos não teriam escrita e os romanos quando chegaram, contactaram com eles a partir dos contatos, atribuídos os nomes. Estes eram, estes eram os nomes dos nomes, não é? E, e, isto é mais nomes. Alguém mais ou menos ouviu falar de tribos ou de grupos de pessoas que estivessem aqui, aqui em Portugal, a Alemanha ouviu falar dos lusitanos. Os lusitanos eram uma destas tribos. A Alemanha ouviu falar dos celtas. Os celtas eram outra que vivem para a Alemanha. Os celtas eram outra que vivem para a Alemanha. Os miúdos, se calhar, agora não a têm. Têm, têm. Estudam. Estudam. Se a gente já é que o salto é de três anos, ou que a gente não está ali, não é? Isso que é, porque tem gente que se empolga. Muita gente, sim. Aqui, só neste bocadinho, fizemos a constatabilidade, mais ou menos aproximada, não é? Que têm. São mais de... mais de 300 tribos, e fora aquelas que não se sabe porque não foram... referidas, não é? Porque quem escreveu sobre essas tribos? Incrível. Foram esses historiadores, não é? Porque existe Heróda, os turismos, os Trabalho… é incrível porque estas pessoas nunca cá estiveram. Estas pessoas escreviam Estavam em Roma E escreviam com base Núcleos comerciantes romanos Que estavam aqui Quando iam para lá falavam sobre a tributária Isto só para terem uma ideia Que isto não era Antes dos romanos Quando falo antes dos romanos Os romanos Entraram aqui mais ou menos 200 anos Antes de Cristo Com as primeiras incursões Na Espanha, na Itália, na França Todos estes sítios Quando já chegaram cá já havia gente E muita gente E claro, toda esta gente deixou os tibos Deixaram casas Deixaram cerâmicas Deixaram tudo e mais alguma Deixaram maricos Os celtas Os celtas e algumas das tribos Próximas destes celtas Eram ourinhos espetaculares Há anos de lugar Há vários museus Ainda há pouco tempo Num sítio Em Santa Maria da Feira Numas celações Que fizeram no castelo Encontraram Uns brincos Em ouro De época celta Ou seja, a cleca humana Em sabrosa Também há uns Em malgardo capraial Algumas peças Espadas Tudo isso Se foram deixados Os vestígios deixados Por estas pessoas Portanto não eram Eram pessoas Que até tinham Um certo Ou seja Um certo gosto Uma certa perfeição Em algumas das coisas Que faziam E isto era Quando os romanos Chegaram cá Isto é importante Quando os romanos Chegaram cá Dividiram logo O território Dividiram Esta parte Aqui Que vai do norte de Espanha Passa aqui Pelo rio Douro E vem por aqui Assim até ao sul de Espanha Chamaram-lhe de Bética Que é uma área gigantesca Esta aqui Chamaram-lhe de Lusitânia Que era a terra Dos Lusitanos Não era só a terra Dos Lusitanos Havia montes Mas os Lusitanos Como Eram mais agarridos E tinha uma pessoa Alguém falar Com um senhor Chamado Viriato Os dois O Viriato Era Lusitânio E o Viriato Mais um Mundo De gente Daquela tribo Combateiam Muitos romanos Depois tinham 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 Agora Pronto É para dizer Que Humanos Dividiram isto E atribuíam Os nomes Do Ciclores Das Regiões Em função De algumas Das tribos Que havia Por aí Ok São Lourenço dos Francos Que é Um tal Ciclo Que havia Uma história Vocês se conhecem Se vocês já Ouviam falar De uma história De uma antiga Cidade Chamada Monargo De uma A CIDADE NO BRASIL 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 detentionem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL FOIL O Unit ait Va alles antes de Portugal ser Portugal, antes do século XI, antes do século XII, já cá estávamos. O que é interessante depois é que este monargo vem desta primeira descendência dos francos, neste caso, dos que se chamam, agora me interessa muito para o caso, do oeste ou menor, mas os primeiros eram os Carolingios, depois veio os Carolingios, e esta família é oriunda destes Carolingios. Isto só para dizer que, provavelmente, não nesta época, mas provavelmente, e já vamos ver porquê, já no século XI, no século XII, quando Afonso Henriquez vem por aí abaixo e tenta conquistar os territórios os mortos, não é? Chamados mortos. Há um senhor que devemos ver aqui à frente, vocês devem ter ouvido falar. Isto é, por causa das cartas de oração que os reis em toda a Europa davam a estes francos para se instalarem em Messias. Este senhor aqui, chamado Dom Jordão, que até teve uma intervenção na Lourinhã, porque foi ele que, ao que eu sei, eu não sou muito conhecedor desta parte da história, não é? Ao que sei, eu tenho uma influência bastante grande na Lourinhã, porque foi ele, teoricamente, que escreveu, que foi o primeiro foral, a Caica de Foro no território, e isto é, este documento aqui, e esta Caica de Foro. Quer dizer, não é este, porque este foi escrito, a referir o primeiro, este já foi escrito por Dom Afonso II, do rei Dom Afonso II, mas refere-te ao primeiro foral deste, Dom Jordão, que era a frente. Se calhar estou a ser muito chato. Não, 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 o senhor já está falando da história. Este senhor Dom Jordão, de certeza que daqui por uns anos, há de aparecer um outro documento, um documento, para público, há de aparecer aí num arquivo, numa biblioteca, num tomo de algum sítio, ou mesmo de outro país, que faça referência a esta personagem. Porque esta personagem, o Dom Jordão, para além de ser franco, para além de ter uma, aparentemente ter um conjunto de pessoas à volta dele, que conseguiu ajudar, neste caso ao Fosso Henrique, na ocupação de territórios, se fez a queda de famílias que também haviam algum poder. Então, o que nos interessa agora é o que é que sabemos hoje sobre o sítio arqueológico de São Lourenço do Franco. Primeiro, que a documentação existente, os documentos escritos existentes sobre o sítio são muito poucos, ou quase nenhum. Depois, já falamos da tradição oral sobre esse Monargo dos Francos, que seria ali, próximo ali. Essa tradição, esse texto, esse documento, essa referência ao Monargo dos Francos, como já disse, só vem em dois sítios. Um, neste senhor que falámos há bocado, e um documento do século XVIII, num livro do século XVIII, que fala disso. De resto, se procurarem o Monargo dos Francos, só existem, até hoje, essas duas referências, que depois não se conseguem perceber nos livros, e onde é que elas vêm. E supostamente vêm dentro da tradição oral. Depois, tal, tal, e pronto, foi São Lourenço. São Lourenço, que é esta personagem, que é o mártir cristão do século... que foi percebido pelo Império Romano, por causa de ser cristão. E que há duas coisas que destacam, que uma é ser, por ter sido mártir, e a outra é daquela forma como os comandos o trataram, como é morreu, morreu brilhado. E é uma figura que tem muita importância para a Igreja Católica, para os cristãos, porque marca o início de uma era, faltavam cem anos para o Imperador Constantino assumir que o cristianismo é a religião oficial do Estado, não havia estado, mas do Imperador. Portanto, esta figura de São Lourenço dá nome ao sítio, não é? E a data que está instituída é o 10 de Agosto. Depois, se não se vê muito bem, exemplo, uma reconstrução da Igreja. Já referimos este projeto, nasce, portanto, deste outro projeto, onde se identificou as culturas arqueológicas, que também são de bem distantes, e que elaboramos com o apoio da Câmara e da Junta da Freguesia, que, hoje em dia, a minha experiência é que a sensibilidade das instituições, sobre tudo instituições públicas, em alguns sítios, digamos que é difícil convencer os decisores que estes sítios, esta atividade é importante porque, para além de acrescentar conhecimento à comunidade, ao território, atrai pessoas, atrai pessoas, atrai jovens, atrai cultura, atrai ciência, atrai turismo. É claro que requer investimento, não é? Mas, em algum sítio, este investimento é, digamos, é bom, porque, talvez, trazer o conhecimento, a maior parte das pessoas, e o que eu digo sempre é que, uma coisa é a linguagem da ciência, da arqueologia, mas os arqueólogos, criadores, a respeito de toda, ela tem que transformar essa linguagem, não é? Para que as outras pessoas percebam. Porque, se eu falar, por exemplo, se eu falar nesta artigrafia arqueológica... Isso, não é? Se eu disser que o homem, ao longo dos anos, vai deixando lixo, e esse lixo é coberto por terra, pois deixa mais lixo 200 anos depois, e isso é coberto por terra, pois deixa mais lixo, deixa mais lixo, deixa mais lixo, e a gente escava essas terras, e vai encontrando os capos, as cerâmicas, as peças de ferro, os brincos, isso tudo, e vai fazendo a história do local, com base nessa remoção dessas camadas. Isso é a artigrafia arqueológica. É muito mais simples, e, de facto, não se está enganando ninguém, é assim que acontece. Só que as pessoas, se dissessem a artigrafia arqueológica, se explicar isto assim, as pessoas conseguem mais ou menos perceber o que é que se está fora. O sítio... Ah, e o que é que havia? Exatamente. Havia... O que é que havia no sítio? Havia as tais lápidas romanas, depois já falei, que depois, a astrologia também é, a quer dizer, a astrologia também é invenção. Também divaga um bocadinho os arqueólogos, há alguns que divagam muito, e criam histórias, não é? Fantásticas. Há outros que divagam menos, e imaginam menos, mas a imaginação, a interpretação, é tudo, são tudo coisas subjetivas. É claro que isso assenta em dados. Assenta em materiais arqueológicos, assenta nisso tudo. Mas, no fim, eu vou-vos mostrar um pouquinho de onde é que pode chegar a essa interpretação, a essa coisa que se chama, digamos, subjetiva. E aqui, neste caso, pode não ter tanto de subjetivo assim, mas depois já vamos ver. Portanto, são as duas lápidas, a cerâmica romana, que aparecia também, a tradição oral, que já falamos, aquela história, aquela história da cidade antiga, uma paisagem propícia à ocupação romana. Os romanos não queriam morar nos cabeços, queriam morar em sítios férteis, onde pudessem praticar a agricultura. Porquê é que não moravam nos cabeços? Porquê é que não precisavam? Porque, antes, quando não havia exércitos grandes, as pessoas tinham de se defender a construir castelas no topo de cabeços, para poderem ver, para poderem defender-se das invasões. Os romanos já tinham um sistema de defesa montado gigante, já tinham exércitos, já tinham legiões, já tinham estradas, não sentiam tanta necessidade de morar em sítios altos, onde ocupavam os valos, carapais férteis. E o sítio de São Lourenço tem isso. Se vocês percorrerem a maior parte das vilas romanas em Portugal, há um dever que a paisagem de São Lourenço, ali com a Ribeira, lá ao fundo, com aquela área fértil, é muito semelhante às outras vilas da mesma época. Pronto, aqui não se vê muito bem, mas isto foi uma construção virtual que fizemos das áreas romanas que estão na parede, na parede da igreja, da parte de trás, e estas áreas têm uma instituição. Esta está direita, está normal, esta fica do lado direito, está de pernas para o ar. Quem a pôs ali, viu ao contrário. Isto aqui está uma pequena explicação do que é que... Este trabalho que iniciaram-se de facto em 2022, é um projeto que foi submetido ao Ministério da Cultura, em um período de quatro anos, já porque eu já estou a usar com o que é um... Quer dizer, no fundo eram cinco, porque o primeiro ano já foi a graduação para ver o que é que seja. E agora eu vou falar um período de cinco. Tem estruturas arqueológicas, tem artefatos, materiais arqueológicos, tem contextos, já tem uma datação, estamos à espera porque tem uma datação baseada em uma moeda, em duas moedas que apareceram, e estamos à espera, mandando-se fazer datação para e para agora, nos ossos que apareceram, não ossos humanos, ossos de animais, então estamos à espera. Estruturas arqueológicas. Apareceram uns muros, já vou mostrar depois. Estes muros são em junta seca, não tem argamassa, mas formam até agora quatro compartimentos. Quatro salas. Se quiserem fazer algo aqui... Pronto, está aqui um muro, vocês não se vêem muito bem, mas há aqui um muro, outro muro, outro muro, outro muro, e lá ao fundo estão duas peças, serviriam para fazer ou vinho com azeite. Duas lagaretas para pisar a uva com azeite. Aqui, dos lados, está intacto o da vulva do telhado da casa. Deste lado tal, tinha telhado por telhas humanas, dos outros, da outra habitação, teria telhado de colo, do lado de palha, porque não encontramos telhas nestes sítios. Isto é mais ou menos a vista geral do sítio. Tem aqui, tem aqui uma sala, são as paredes, tem aqui uma sala, tem um átrio, aqui. Tem outra sala aqui, tem outra sala aqui, que tem as telhas. Aqui tem um corredor, que dá acesso ao átrio central, aqui. Aqui, apareceu a espiar um piso, uma espécie de, pensamos que possa ser um resto de uma calçada, ou pode ser também uma areia, mas estamos mais focados para isto não poder ter sido um troço de uma rua. Estão as duas lagaretas. Já vamos ver. São duas peças em calcário, grandes, que têm um rebordo para recolher o líquido. Isto é a planta do sítio. Esta é a antiga, não é a sede. Já avançamos na escavação, já tiramos toda esta parte. Aqui assim, como vemos isto, e os muros prolongam-se, o corredor prolonga-se para aqui. Esta parede para ali, aquela para ali, esta aqui há outro muro. Pronto, é um sítio que é grande. Estes aqui são vestígios de materiais arqueológicos. Vou só mostrar aqui. Vou só tirar aqui as peças. São estas pecinhas assim que aparecem. Estas são peças, e são rápidas. Encontramos, por exemplo, cozinhá-lo, e cozinhá-lo, e usamos bastantes pratos, bastantes tigelas, por o número de artefatos. Encontramos-nos a apostar por volta de 2 mil peças. Sim, rica! Não, não são peças enteias. Claro. E sabemos também que já faziam tecido. Aqui, porque encontramos 10 peças com 11 peças de teatro, distribuídos, sobretudo, neste ciclo. Aqui assim. Aqui, e aqui. Aqui também apareceu um, mas estava fora. Portanto, as pessoas deviam fazer selar e marido. Outra coisa que sabemos, é que também faziam ou vinho ou azeite. Porque encontramos também as lagaretas, não é? Que aqui estão. E alguns caroços da azeitura também. Portanto, já nesta altura, havia este... Portanto, já acrescentámos dados urgentes. Que não desavíamos sobre o sítio. Portanto, já há... E outras coisas que ainda estamos a ajudar, mas que devem também dar... Isto é os pesos. Não se vê muito bem, mas isto é um peso. O peso é grande ainda. Há um deles que pesa uns centímetros, uns quinzecentos. É feita cerâmica. Depois tem um furo, não é? Para prender o fio. Depois tem um teatro. Pois é... Não tem nada. Para que eu... Para... E as dormitâncias... Ficamos aqui a lavar. Já daqui a amanhã. Tudo aqui. Contigo é muito bom. Essas peças... Nasceu. Por quê? Essas peças, agora, estão... Quando estão no depósito, estão a ser estudadas. Estão a ser... Foram lavadas, não é? Foram lavadas. Estão a ser... Desenhadas, pesadas. Bebidas. Estão... Estão... São envoltas para proteger, para não... Para não... Para não ceder a área. E depois... Quando... O frio da escavação. Quando o relatório... Ou é tratado. Ou é necessidade. As peças... Vão... Para... Para o hospital alaminhar. Portanto, vai para o ciclo. Mas depois não estão a alaminhar. Porque o Estado... Precisa que o trabalho seja concluído. E depois precisa que... As instituições tenham... Um sítio... Para... Guardar aquilo... Sem risco... Que aquilo se negar. No caso da alaminhar... É bem possível... Porque a alaminhar tenha condições... Para receber os pós... Não é? Mas... Enquanto o projeto estiver a andar... E enquanto estiver a estudar os materiais... Os materiais estão indo possíveis no laboratório. O que já... Para a própria situação... Vão vir para o... Para o... Mas... Para o ciclo... Ou seja... No museu... Ou seja... Exposições... Ou... No teatro... E no teatro... Depois aquilo ali ficava para as pessoas lá... A ir em vento... A visita ao sítio... Ou a calca... Sim... Mas o sítio... Pronto... O sítio... Há de ficar... Há de ficar... Visitar. Pois é... É isso... Já há um projeto... Para... Uma... Uma passareira... Vai ser colocada uma passadeira agora daqui a um mês, mais ou menos dois meses, que é para os visitantes poderem ver, porque há estruturas que estão lá, os muros, as ferramentas, o derrubo de trato, tudo isso é possível ver no geral. As pessoas mais pequenas, para não serem roubadas a ver. A classe está lá, os viés, a gente acha que é a mais importante, é que a gente não consegue ver, e é possível ver no geral, porque você é que a gente não consegue ver. E esse ator já deu o brinquedo, porque a gente já vai ficar um pouquinho mais boa, ou a sopinha, ou a sopinha, ou a sopinha, ou a sopinha, ou a sopinha. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma coisa vital para estas culturas, para estas, desta época e para todas, porque o Rio é importante em todas as épocas. Era um meio de comunicação, era um meio certo, que estivesse numa montanha ou num sítio que não soubesse bem como se deslocar para onde ir, sabia que, em 99% dos casos, se percorresse o rio, iria dar o dela também, iria dar uma desabocadura, iria dar, digamos, isso tudo. Foi assim, através dos rios, não está 100% provado, mas há estudos que falam que estão insuficientes. As entradas daqueles povos que vinha desabocada, os visitaram, todos eles, ou quase todos, vieram no centro da Alemanha, sobretudo num sítio que fica entre a fronteira da Suíça com a Alemanha, tem ali um barco, grande parte dos celtas, tiveram a sua origem aí nessa zona. Também foi daí que veio esta coisa da orexaria, das espadas, deste trabalho de rosa, isto tudo, e entraram por aqui, entraram pela polícia ibérica, pela Espanha, pela França aí, através de, digamos, através dos percursos dos rios, do Danúbio, do Reno, destes rios grandes e que atravessa a Europa, foi por ali que eles foram entraram nos territórios, porque eram percursos mais ou menos seguros, uma coisa de ser apanhado no meio do... entre duas montanhas, não é, e outra coisa é ter um campo aberto, não é, ainda de cima, seguido por um rio, por uma riveira, ou ainda de cima tinham, não é, fontes de subsistência, tinham o peixe, tinham, pronto, tinham essas coisas também. Isto é a moeda que apareceu. Apareceu uma moeda, esta não é a primeira, mas esta é que está mais bem conservada. Não dá para ver o peixe. Isto é um exemplo dos pesos, este peso apareceu no primeiro ano. Isto é, desculpe, seria essa moeda que é o bataco? Não. 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 Ela havia o bataco? Sim, é, sim. Ela era a moeda que se chamava-lhe o bataco. Sim, mas havia, sim. Era a moeda que se chamava-lhe o bataco? Sim, sim. Esta que apareceu, é de uma época, não é? Esta moeda é de uma época. A outra peça está, elas são duas, não é? Quatro. Estão por aqui, assim, não é? As outras estavam ao lado. Acho que estava assim deitada. Estas estão aqui deste lado. Estas estão por aqui? É, sim. Ah, isto, isto é, na perfeita? Acho que tem lá duas pedras, assim. Tem? Ah, lá no sítio? Lá no sítio, já deu umas duas pedras. Ah, sim. Foi agora assim. Fez-me por mim oito dias. Eu lá fui. Um prego mesmo, um prego, isto é um prego mesmo para madeira, não é? Que é um móvel. Isto é o desenho, a gente está, portanto, isto é da parque. Porquê é que precisamos de ficar com os materiais? Para aqui no pé? Para desenhar? Para fazer o livro, gravar? E porque não é que eu estou encontrando eu? E lá está a moeda novamente. Por acaso, por acaso, uma moeda, uma moeda era um senhor valentiniano II, que foi o imperador. porque Roma teve o Império Romano não foi só o Império primeiro foi uma monarquia havia reis depois deixou de ser monarquia e passou a ser o que temos hoje em dia que é uma chamada república por incrível que pareça há dois mil anos havia uma república com parlamento não era bem que temos hoje em dia e depois acabou isso e passou a ser o Império tinha um imperador que não queria saber de deputados nem queria saber nada disso era o que ele mandava e o ponto final e foi nesta fase que este imperador Valentiniano II cunhou esta moeda esta cara, esta imagem aqui é uma imagem dele com a farda da legião com a farda militar e do outro lado da moeda está a cara dele estava o governo da cara lamentavelmente este Valentiniano II só veio dois anos três anos e era muito novo era quando nasceu quando painou ainda era não era era novo a minha moeda não estava estarecida quando a encontrada não estava estarecida por acaso estava um bocadinho só porque aquela terra não é uma espécie de liga entre cobre e ferro na Idade Média havia uma coisa chamada bolhão que é um tipo de mais ou menos uma liga tem muito cobre mas incrível incrível não? não conseguirem ver a fotografia da pessoa que lá estava não é? mas tivemos que limpar mesmo assim mesmo assim mas sim mas dá para ver há certa esta também está não está em mal estado mas não é daquelas mas há umas que dá para ver tudo depois limpas não é? dá para tem muito e esta aqui ou seja esta moeda está no fim do século quarto ou seja quando o Império Romano já estava em cadência quando os tribos dos tribos bárbaras incidiam bastante nas guerras com o Império Romano mas mesmo assim não é? mesmo assim esta vila não é? esta vila enquanto me chamam de vila é um sítio que até agora tem uma parte rústica o que é que significa? significa que o sítio que a gente está a escalar era onde estavam os trabalhadores os agricultores os que tomavam conta faziam as as fargas os trajes o teatro há de haver um outro sítio ali que era do pessoal que tinha eram os chefes se calhar até era mais um um cabelo do lado da estrada era um cabelo e o que é coisa se calhar até era o que 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 era porque é que isso é possível é possível porque aquelas duas se vocês pensarem que nessa época havia o Império Romano havia pessoas livres mas havia pessoas não eram livres havia escravos e não só os escravos mas os trabalhadores domésticos as pessoas que faziam agricultura eram não viviam junto com os donos dos pastos e a gente está agora a escravar um sítio onde há indícios de que estas pessoas trabalhadoras viviam ali são estas peças não encontramos muitas peças de cerâmica cara porque os romanos também tinham cerâmica cara vinda não fabricada aqui vinda ou da Itália ou da França por barco que chamava-se a terra sigelata que é uma cerâmica muito bonita muito fina parece parece não é que vidro de vida não é vidrado não parece vidrado e esta cerâmica é importada e ali só encontramos dois fragmentos pequenininhos desta cerâmica o resto é tudo cerâmica comum isto ok ah porque é que eu digo que provavelmente abria ali uma zona daquele território onde habitava pessoas que tinham dinheiro portanto para além dos trabalhadores não é? trabalhavam para esses porque é que se justifica ou provavelmente porque é que se justifica que abria um outro espaço ali naquela vila seria a casa do senhor que era a parte urbana da vila porque estas duas peças que vimos estas duas áreas humanas com escrita estão lá na igreja não poderiam ser feitas para trabalhadores funcionários os empregados escravos nunca podiam pagar uma coisa dessas isto é uma pedra de calcário que depois era esculpida tinha que vir um escultor de Odissipo que era de Lisboa ou de outro sítio de Santarém ou de cidades de Mãe grande aqui esculpia a pedra para até que fosse uma pedra de escultura para a pessoa que faleceu e essa pessoa que faleceu era a pessoa com dinheiro portanto estas duas áreas que ali estão estas duas lágrimas não poderiam ter vindo de muito longe porque é um bocado a abrir não sei onde não me lembro bem mas li que provavelmente estas duas peças teriam vindo de óbvios assim para ir para já qual é o objetivo de trazer isto de óbvios até aqui para encaixar na capela da igreja qual é o objetivo depois é porque é que estas peças vieram de óbvios no século XVII que foi quando as meteram ali quando construíram a igreja porque qual é eu acho que estas peças eram oriundas aqui do sítio ou seja elas foram feitas para serem utilizadas num ritual funerário de alguém em São Alenso dos Frencos não é? quando o comando porque não faz sentido peças tão grandes como esta virem sítios porque porque peças destas se eles falassem daquela encosta como dizem para encontrar uma asadejo desses assim é tipo marroquino aquele desenho se calhar também encontrá-lo sim se houvesse se escavar é uma chave porque era chamava-se não dá não é é assim se calhar é que nós sentimos os fritos não digo coisas se calhar pois pode caiu a chão se calhar é assim não realmente é se calhar se calhar se calhar e hoje é só para que se calhar venha e essa mesma criação só que não tem mais as pessoas é só para que se calhar é só para que se calhar está e é assim depois se calhar quando a gente éramos novos trabalhava nessa fazenda os antigos mais antigos falavam e os mais antigos é que eu comunico tanto a gente e quem sabe quem sabe se aquela estrada que hoje em dia é a estrada anteriormente não seria uma estrada alemã porque depois e a estrada talvez uma estrada não sequer está uma parte do rio do outro lado e a estrada que liga é a veja que vai por São Manso não é a estrada que vai por São Manso e que vai até a veja é a estrada romana ou seja essa lá está esta coisa da toponímia e da preservação é impressionante mas aquela aquela via que tem perto de não sei acho que é 80 quilómetros mais coisa menos coisa segue o percurso da estrada romana que ligava a cidade romana de Elba e apareceu portanto não espanta nada que alguma destas casas seja conhecida e cá estão as lápis esta é uma que diz que houve uma uma pessoa uma senhora que tinha acho que é 30 anos 30 que faleceu ali e que fizeram ali não faleceu não vou dizer que é ali mas esta lápide foi feita para esta senhora que era filha que era filha de uma pessoa com dinheiro e que no caso da outra lápide que é esta até sabemos até sabemos o nome da pessoa chama-se Caio Júlio Lauro chamava-se Caio Júlio Lauro a data morreu com 41 isto tudo desperta um bocado atenção este nome Caio Júlio Lauro é um nome não é muito comum na época alemanha Lauro não é muito comum e isto é a interpretação não vão dizer que eu disse isto mais de novo não podem dizer que eu disse isto mas Lauro não poderá vir de Loureiro porque existe também uma residencial na Lourenhã que tem a ver com Lauros o hotel Lauros tem a ver com a simbologia dos Loureiros na Lourenhã não sei eu também estou a ver mas e o mais interessante é este Lauro que é um apelido que sobretudo no século IV não 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 é certo mas no século IV e não é século VI mas o século IV começa a ser de certa forma o protagonizado e Lauro não é século IV não é século IV não é século IV e o dinheiro é de todas horas não me digam que eu desisto não 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 eu não desisto mas ouvi o outro fiquem doido pronto isto é a parte mais quer dizer mas tem a ter sentido algumas coisas que já ouvimos já ouvimos já ouvimos como é sempre para tentar dar tudo como sentido por isso esta parte é mais fantasiosa mais subjetiva há uns antiólogos que extravasam todos os limites e interpretam coisas há outros que menos outros que mais mas isto também faz parte da também faz parte da história da interpretação que dão às coisas olha e como é que conseguem saber coisas que vai encontrar já tem dois mil anos isso é uma boa pergunta há várias maneiras de saber pelo menos duas mas há mais primeiro porque a cerâmica essa cerâmica a gente consegue datar a cerâmica através de métodos vou explicar por exemplo eu faço faço esta peça aqui fiz esta peça aqui há três anos e isto é barro e quando eu pusi o barro isto aqui tem cristais tem cristais cristais estas coisinhas aqui brancas este quarto este quarto que aqui está são cristais quando eu aqueço isto estes cristais tem uma espécie de relógio lá dentro ou seja o relógio é imitem um imitem um sinal elétrico elétrico de x em x tempo e esse sinal vai sendo acumulado dentro do cristal quando eu aqueço isto esse sinal passa a zero ou seja a pedra o cristal deixa de emitir quando está a ser aquecido ao ponto fundida de buzeira cerâmica deixa de emitir fica a zero e quando arrefece esta coisa esta pecinha este quarto começa através a contar começa através a contar e se eu cobrar este quarto e meter numa espécie de forno não é um forno mas é um forno e aquecer aquele quarto hoje em dia a luz que é emitida quando o quarto digamos revelita essa luz é diretamente proporcionada ao tempo que passou desde que o quarto foi aquecido toda a outra vez ou seja eu sei datando esta cerâmica estes cristais sei quando a cerâmica foi cozida há quantos anos isto é uma maneira há outra maneira que é através dos ossos se eu encontrar já sabemos como é que está a cerâmica os ossos é parecido a gente quando estamos vivos não é comemos não é estamos comendo e quando comemos alimentos comemos ingerimos uma coisa chamada carbono ou onda de carbono que a maior parte alguma parte dela é radioactiva não faz mal mas é radioactiva ou seja significa que vai perdendo propriedades vai perdendo eletronismo e a datação dos ossos ou seja quando a pessoa move deixa de consumir o carbono não é porque não come mais e esse carbono que está no corpo vai ser degradando vai desaparecendo e então medindo depois o carbono que está no osso que eu mandei datar ele sabe que aquele centímetro cúbico de carbono hoje em dia teria uma concentração de carbono e como não tem essa concentração porque é um osso vivo eles sabem digamos quanto tempo é que passou deste açúcar porque contam imaginem este centro de quadrado deveria ter sei lá 50 átomos de carbono mas só tem 10 significa que a pessoa já morreu há x tempo porque faltam aqueles né e depois só pode só 2 mil anos é muitos anos mas sim mas essa datação permite datar coisas até até muito antes disso não data coisas com milhões de anos mas data coisas até aos 30 mil 40 mil mais mais do que isso já começa a ser no nível e depois há outra forma de datar porque como o homem vai acumulando o lixo em camadas cada camada teoricamente corresponde a ocupação entre um ano e outro sempre só a partir do momento em que essa camada cobre o lixo já não há mais ocupação ali a não ser depois que vem depois então analisando essas camadas todas é evidente que a que está mais em cima é a mais antiga não é? não é mas tudo é assim está mesmo estão todas atentas estão todas atentas essa camada mais antiga mais recente se eu encontrar lá uma moeda do século XVIII no meio dessa camada eventualmente aquele lixo provém provavelmente entre o século XVII e o século XVIII se eu depois da camada de lá encontrar uma moeda do século XV provavelmente aquela camada e aqueles materiais todos provavelmente são do século XV e vão por aí abaixo mas o mais viável é essa adaptação que se faz cerâmica dos ossos porque é absoluto mas os ossos conseguem conseguem estar dois mil anos conservados os ossos não absorvem a pessoa mais 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 de dois mil anos é porque eu tenho aqui uma coisa que eu nunca disse a negar o meu marido faleceu e faleceu de câmara e houve um médico que me disse que ao fim do ano já nem eu se tenho pronto ao fim do ano há várias situações por exemplo os ossos ou qualquer coisa que exista depende do ano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto